Portal Forrozão do Madeira A partir de agora a banda Sedução do Forro em Em nome de represário os réus Simbora negão Pra cima Tchum tchum Tio sul do século lá do nome dele Simbora sim Vou fazer uma casa com um amigo meu Fazer com meu amor, fazer com seu Vou fazer uma casa com um amigo meu Fazer com meu amor, fazer com seu E ó meu amor, levante os pau E eu empurro a madeira, olha que empurra a madeira E ó meu amor, levante os pau E eu empurro a madeira Olha que empurra a madeira, olha que empurra a madeira Simbora! Olha pra quem que tá de branco Vai entrar na madeira Vai entrar na madeira Vai entrar na madeira Olha pra quem tá de estrada Vai entrar na madeira Vai entrar na madeira E vai entrar na madeira E olha pra quem tá de azul Também vai na madeira Olha quem vai na madeira E vai entrar na madeira Quebra tudo, bichão! Alô, meu parceiro pintureiro, sabe o chinês? Vou fazer uma casa com o amigo meu Fazer com o meu amor, vou fazer com o seu Vou fazer uma casa com o amigo meu Fazer com o meu amor, vou fazer com o seu E ó, meu amor, levante os paus E eu empurro a madeira Olha que burra madeira Olha que burra madeira E ó, meu amor, levante os paus E eu empurro a madeira Olha que burra madeira E olha que burra madeira Olha pra quem tá de frente E vai entrar na madeira Vai entrar na madeira, vai entrar na madeira Olha pra quem tá de chapéu Vai entrar na madeira, vai entrar na madeira E vai entrar na madeira Olha pra quem tá de vermelho Vai entrar na madeira, vai entrar na madeira E vai entrar na madeira Pra cima, negão! Yes, show! Portal do Rodando Madeira Vai começar, hein? Desliga aí! Com licença, licença, licença Apesar que eu cheguei Já chegou chegando, bebendo bico e causando Não tem pra ninguém, não tem mole não Quando toca um, a rocha vai descendo até o chão Não tem vergonha de ser friguete, ai como ela mece Tá calor, tá calor, joguei água nela, como ela ficou Tá calor, tá calor, joguei água nela, como ela ficou Tá calor, tá calor, joguei água nela, como ela ficou Tá calor, tá calor, joguei água nela, como ela ficou Toda molhadinha, toda molhadinha Vitinho e chacado mostrando a maquinha Ai que delícia! Toda molhadinha, toda molhadinha Vitinho e chacado mostrando a maquinha Toda gostosa, toda deliciosa Olha como ela é bom, fica me olhando e depois me provoca Toda gostosa, toda deliciosa Olha como ela é bom, fica me olhando e depois me provoca Isso é! É Bela Cão do Porró! Ao vivo! Já chegou, chegando, bebendo no bico e causando Não tem pra ninguém, não dá mole não Quando toca um arroz, vai descendo até o chão Não tem vergonha de ser piriguete, ai como ela mexe Tá calor, tá calor, joguei rego nela como ela ficou Tá calor, tá calor, joguei rego nela como ela ficou Tá calor, tá calor, joguei rego nela como ela ficou Tá calor, tá calor, joguei rego nela Toda molhadinha, toda molhadinha Me tira encharcando, mostrando a maquinha Ai que delícia! Toda molhadinha, toda molhadinha Me tira encharcando, mostrando a maquinha Toda gostosa, toda deliciosa Olha como ela é bom, fica me olhando e depois me provoca Toda gostosa, toda deliciosa Olha como ela é bom, fica me olhando e depois me provoca Vá! O Vídeo Estúdio! O Velhado de Manicaré! O Vídeo! Torreira Escrito, Escritora Garcia, aluno do Patrão Sérgio! Portal Forrozão do Madeira Essa é a batida, a sedução do corró E no estecado, meu maestro diz que arrebentando tudo, hein? Quer saber? Eu não vou mais ficar correndo atrás Já chega, não sei, eu vou mostrar como que faz Eu bem que te avisei, mas você não deu coragem Eu sei de ser certinho, eu quero pegar só um total Chega mais pertinho e vem pra cá Que esse forrozão vai te pegar Eu não quero saber quem molhou o chão Só quero passar o rodo, passar o rodo Eu não quero saber quem molhou o chão Só quero passar o rodo, passar o rodo E vai passando o rodo assim, hein? Patrocínio Especial, distribuidora, dona dele Meu papão Júnior, hein? Curtindo com a gente! Quer saber? Eu não vou mais ficar correndo atrás Já chega, não sei, eu vou mostrar como que faz Eu bem que te avisei, mas você não deu coragem Eu sei de ser certinho, eu quero pegar só um total Chega mais pertinho e vem pra cá Que esse forrozão vai te pegar Eu não quero saber quem molhou o chão Só quero passar o rodo, passar o rodo Eu não quero saber quem molhou o chão Só quero passar o rodo, passar o rodo Alô Especial! Minha patrô é a moça, hein? Barcando presença! Portal Forrozão do Madeira Olá, sou especial pra minha patrô, Alvando é a rir Barco é só de dois, é moral! Amor vagabundo, que só faz besteira Eu vou te colocar na geladeira Amor vagabundo, que só faz besteira Eu vou te colocar na geladeira Te dar um gelo, que é pra você aprender Como é bom fazer os outros sofrerem Vai pedir a rede, sei que vai ficar de joelhos Sei que vai, as suas atimanhas Não, 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 não quero mais Vai tirar a rede, sei que vai ficar de joelhos Sei que vai, as suas atimanhas Não, 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 não quero mais Amor vagabundo, que só faz besteira Eu vou te colocar na geladeira Amor vagabundo, que só faz besteira Eu vou te colocar na geladeira Amor vagabundo, que só faz besteira Eu vou te colocar na geladeira Amor vagabundo, que só faz besteira Eu vou te colocar na geladeira Vou te dar um gelo, que é pra você aprender E como é bom fazer os outros sofrer E como é bom fazer os outros sofrerem Amor vagabundo, que só faz besteira Amor vagabundo, que só faz besteira Eu vou te colocar na geladeira Eu desce o meu rosto no meu corpo Olha pra nunca mais você sai de mim Eu tô acostumado com teus beijos E o sorriso que sempre me faz viver E agora tô aqui, precisando desse amor Olha só o amor que me restou Eu sei que já é tarde pra te procurar Impossível viver sem te amar E dá uma chance, vai, que eu vou te mostrar Eu não quero mais te magoar Dá uma chance, vai, que você vai ver Impossível viver sem você E olha que dá uma chance, vai, que eu vou te mostrar Eu não quero mais te magoar Dá uma chance, vai, que você vai ver Impossível viver sem você Eu desenhei seu rosto no meu corpo Pra nunca mais você sai de mim E eu tô acostumado com teu beijo E o sorriso que sempre me faz viver E agora tô aqui, precisando desse amor Olha só o amor que me restou Eu sei que já é tarde pra me perdoar Impossível viver sem te amar Olha que dá uma chance, vai, que eu vou te mostrar Eu não quero mais te magoar Dá uma chance, vai, que você vai ver Impossível viver sem você Olha que dá uma chance, vai, que eu vou te mostrar Eu não quero mais te magoar Dá uma chance, vai, que você vai ver É impossível viver sem você Alô, o gatinho de calçado Meu parceiro é bom, ele está com o chinê Portal Forrozão do Madeira Vamos pra galera, que você Eu sou tão vivo Com vocês Hoje eu não tô falando nada Eu vou todo o tempo Quando eu volto pra casa Brantinho, patinho pra balada Bora, 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 bora Devant essas que bora beber De video som reformista Olha o jeito que eu tô Checkado Radio Travado ver que o mundo de casa Tô ruim, tô ruim Tô ruim, tô muito ruim Tô ruim, tô muito ruim Olha o jeito, olha o jeito que eu tô Chapado Radio Travado connection Troviso na casa Tô ruim, tô ruim Tô ruim, tô muito ruim Tô ruim, tô ruim, tô muito ruim Olha o jeito que eu tô chapado, travado, perdi o rumo de casa Tô ruim, tô ruim, tô muito ruim Tô ruim, tô ruim, tô muito ruim Hoje que eu tô chapado, travado, perdi o rumo de casa Tô ruim, tô ruim, tô muito ruim Hoje que eu tô chapado, travado, perdi o rumo de casa Tô ruim, tô ruim, tô muito ruim Corre que o pai dela tá chegando Eu te avisei que isso não ia acabar bem Corre que o pai dela tá chegando Eu te avisei que isso não ia acabar bem E larga a camisa, sapato e meia Corre que a coisa tá feia Larga a mão dessa mulher O homem tá nervoso, tá bufando Vai acabar te pegando Acho bom cê dar no pé Quer, 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 quer Tô rindo de você Quer, 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 quer Sai sem roupa pra prender Quer, 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 quer Tô rindo de você Quer, 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 quer Sai sem roupa pra prender E larga a camisa, sapato e meia Corre que a coisa tá feia Larga a mão dessa mulher O homem tá nervoso, tá bufando Vai acabar te pegando Acho bom cê dar no pé Quer, 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 quer Tô rindo de você Quer, 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 quer Sai sem roupa pra prender Quer, 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 quer Quero ver você comer Quer, 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 quer Sai sem roupa pra prender E é Dilso do Estetado, esse é moral Patrocínio especial, professora Eliana Curtindo comigo aí no par de Santa Luzia Valeu, garota! Portal Corozão do Madeira Te admiro há tanto tempo Mas nunca eu te falei Desse grande sentimento Que perturba Dentro de mim E agora que eu estou em outra Você vem me fazer lembrar Que eu te amava em segredo Mas nunca quis se falar Eu não vou te dizer Que eu gosto Que eu gosto É de você Eu não vou te dizer Que eu gosto Que eu gosto É de você Eu não vou te dizer Que eu gosto Que eu gosto É de você Eu não vou te dizer Que eu gosto Que eu gosto É de você Arracha, menina Te admiro há tanto tempo Mas nunca eu te falei Desse grande sentimento Que perturba Que perturba Dentro de mim E agora que eu estou em outra Você vem Me fazer lembrar Que eu te amava Em segredo Mas nunca Quis se contar Eu não vou te dizer Que eu gosto Que eu gosto É de você Eu não vou te dizer Que eu gosto Que eu gosto É de você Eu não vou te dizer Que eu gosto Que eu gosto É de você Eu não vou te dizer Que eu gosto Que eu gosto É de você E vai um alô todo especial para Erivanho Seixa, o vice-prefeito de Humaitá O cara é moral E é isso aí galera, simbora mais uma com a banda Sedução do Forró, hein? Simbora papai! Show, show, show! Faz comigo, vem, nessa noite inteira E olha essa novinha, vou te levar pra zoeira E olha essa menina, parece que tem poder Ela é penotizante, eu quero ficar com você Faz comigo, vem, nessa noite inteira E olha essa novinha, vou te levar pra zoeira E olha essa menina, parece que tem poder Ela é penotizante, eu quero ficar com você Assim Menina, nessa noite eu quero ficar com você Você, você, você Novinha, menina poderosa Me mostra o teu poder Poder, poder, poder Olha a novinha, nessa noite eu quero ficar com você Você, você, você E vem, menina poderosa Me mostra o teu poder Poder, poder Derruba, negão Faz comigo, vem, nessa noite inteira E olha essa novinha, vou te levar pra zoeira E olha essa menina, parece que tem poder Ela é penotizante, eu quero ficar com você Assim, ó Menina, nessa noite eu quero ficar com você Você, você, você Oh, vem, menina poderosa Me mostra o teu poder Poder, poder, poder Oh, vem, novinha, nessa noite eu quero ficar com você Você, você, você Oh, vem, menina poderosa Me mostra o teu poder Poder, poder, poder Simbora, tá ali, ó Só curtindo, hein Portal Forrozão do Madeira